Hoje a gente vive um pouco apertado, por conta que essa casa que a gente tem é muito apertada. São dois cômodos só, é de taipa, como vocês estão vendo. A gente tem que conviver muito com poeira, muitas das vezes com insetos. E isso prejudica até também com os meus filhos, porque quando ela era pequena tinha um cansaço. Mas, em casa, a gente não tinha condições de mudar para outra casa e tivemos que conviver com isso. Foi contemplada e agradeço muito a Deus, primeiramente, né? E a todos que fizeram com que esse conjunto surgisse, né? Por conta que era muito difícil para a gente conseguir uma casa. E, graças a Deus, conseguimos agora ter uma casa digna, né? Uma casa decente.